Muito boa tarde para vocês aí nos estúdios, a quem nos assiste pelo Facebook, YouTube. Não sei a hora, boa tarde, boa madrugada, boa noite, mas aqui é bom dia, porque estamos exatamente na residência de Tista de Deda, que quer fazer algumas considerações, algumas informações, já que são diversas ações que estarão acontecendo para benefício das comunidades. E ele fala nesse exato momento aos amigos que nos honram com a audiência. Várias ações serão desenvolvidas, quais são elas? Boa tarde. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Adalberto, boa tarde, Luiz. É um prazer imenso estar junto aqui com os variadores, lideranças políticas aqui em minha casa. O dia amanheceu florido, cheio de amigos, né? E eu quero dizer a vocês que amanhã será entregue a partir das nove horas o trator da Fazenda Nova. E, consequentemente, tem mais três. Ao todo são dez tratores para serem entregues, né? Como também irá iniciar já a instalação dos poços da Santana, Água Branca e sítio do Moreira, que vai abastecer o sítio do Rodrigues. Então, nós estamos trabalhando. Isso foram emendas e são o trabalho de doutor Otto, de Otto Filho, de Alex. E nós estamos trabalhando efetivamente para melhorar a condição de vida do nosso povo. Essas emendas parlamentares são de importância para o município? Claro, com certeza, né? E tem mais agora, nós estamos sentando aqui hoje para discutir essa questão das emendas desse próximo ano, né? Eu chamei os vereadores porque o nosso grupo é unido. Tudo que nós fazemos são discutidos com eles, né? E as indicações são eles, que nada mais do que o porta-voz das pessoas que eles representam. Agora, ó, ele falou amanhã, porque nós estamos gravando essa matéria hoje, sábado, para ser exibida segunda-feira. Então, segunda-feira, a entrega dos tratores foi domingo, domingo, viu? Hoje é segunda? Então, ontem foi domingo. Dá certo só para deixar o ouvinte informado. Mas, com relação a essas ações, o Tista não está parando, está trazendo benefícios para o progresso das comunidades. Eu nunca parei, Reginaldo. Eu e a Anabel, nós nunca paramos. Nós temos uma equipe de pessoas que trabalham 24 horas. Nosso grupo trabalha e cuida das pessoas. Eu não vou estar mostrando o que eu faço. Elas sabem o que eu faço por elas. Desde quando fui prefeito, construí casas populares, asfaltei os bairros, construí calçamento, esgotamento sanitário da cidade. Dei mais de 38 tratores, deixei 100% do município cobrido de creche. Isso é trabalho. Isso é uma dedicação de uma vida inteira cuidando das pessoas. Então, nós trabalhamos, estamos fazendo isso. Não só eu faço isso, é equipe toda, o grupo todo. Nosso grupo todo, unido e forte. Recentemente, alguns tratores também foram entregues a presidente de associações, Tista. Com certeza, nós temos entregado, muitos, as associações, né? E isso é um trabalho voltado para o pequeno produtor e para o médio produtor do homem do campo, né? Principalmente das pessoas que residem nos povoados onde a agricultura é mais forte, onde a irrigação é mais forte. E nós temos beneficiado essas pessoas, né? São critérios que nós usamos para distribuir, não por isso. Como os senhores percebem, assistem às imagens, casa cheia. Essa reunião com esses vereadores e algumas pessoas também da comunidade, representantes, não é por um acaso. E a pergunta que não quer calar é, Tista vai ser ou não pré-candidato? Eu sou pré-candidato a prefeito de Jeremias, com a força de Deus e do povo. E estarei junto com essa equipe aqui. Nós temos um grupo formado de homens e pessoas de bem que me querem na prefeitura. E eu estou pronto, preparado e querendo, mais do que nunca, para trabalhar em benefício das pessoas mais carentes. E nossa chapa, nosso time já está montado. Eu sou o candidato a prefeito, Fábio Delcecoff, Fofel vice. E aqui tem inúmeros pré-candidatos a vereadores. Então, nós estamos com o nosso grupo unido e forte. E quem quiser vir de outro lado, pode vir que nós receberemos de braços abertos. E o Tista também quer informar a data que já vai agendar na emissora, justamente para que ele possa falar sobre este assunto. Claro, você como radialista eficiente, né? Puxou a conversa. Nós estaremos dia 5, na próxima sexta-feira, depois da Semana Santa, junto com o Fábio Delcecoff, junto com meus vereadores e lideranças na Jeremias Maba FM, fazendo o lançamento da pré-candidatura. Nós somos um grupo, Reginaldo, unido e forte. Nossa liderança, nossos vereadores, nossas associações se mantêm unidos. Isso é fruto do trabalho, das discussões em grupo. Toda decisão aqui é tomada em grupo. Ninguém toma nada isoladamente. Então, por isso que somos fortes. O Fábio não está aqui hoje, porque está vindo de Juazeiro. Mas iremos ter uma conversa hoje ainda. E cada dia nosso grupo está mais forte. Muitas adesões e estou de braço aberto, como disse, para receber quem quiser vir. A gente retorna a qualquer momento com novas informações. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza, para Notícias da 106.